Olá pessoal, como vocês estão hoje? Estudando bastante? Eu sou o Teacher Júlio da English Bay e estou aqui para mais um vídeo de leitura guiada. Vamos ter hoje a parte 13, parte final deste livro chamado A Última Foto, The Last Photo. É um livro adaptado para alunos e iniciantes. Não é um livro no original, fazer uma leitura de livros em inglês é bem complicado, você tem que estar com um nível avançado de inglês para começar a tentar ler livros no original, mas felizmente tem aí essas editoras que fazem os livros adaptados para você que é aluno de inglês de todos os níveis. Esse é um livro de nível iniciante, mas se você está curtindo esses vídeos aqui no canal de leitura guiada, quem sabe eu faço aí nas próximas aulas leitura guiada de livros intermediários, avançado, para intermediário, para todos os níveis, a ideia é fazer vídeos de leitura guiada com livros de todos os níveis de inglês. Esse é para você, iniciante ou básico, ou você que curte histórias aí e quer revisar também as estruturas, a gente vai ver então esta parte 3 desse livro para você, iniciante. Tranquilo? Já deixa o like antes de a gente começar. A história até aqui que a gente viu, a gente vai para a última parte, é basicamente desses dois personagens principais que estão na esquerda aqui da foto, a menina sentada, a Pam, e o seu irmão ali de pé do lado, atrás dela, é o Martin, e nessa história, né, começou lá eles em Cambridge. Esses dois personagens, a Pam e o Martin, eles moram em Londres, pegaram o busão no domingo passado para turistar aí, passar o dia em Cambridge, cidade universitária de Cambridge, e aí no final do dia eles foram tirar a última foto, última foto do filme, na época ali eles tinham aquelas máquinas fotográficas que ainda usavam o filme, tinha as poses e o número 12 poses ou 24 poses, naquela época, se você estragava uma foto já era, não tinha como consertar, e na última foto, o nome do livro, The Last Photo, um cara se atravessou e estragou a foto deles, ele entrou bem na hora que a Pam tirou a foto, e ela acabou tirando a foto de um estranho que não era aí o que ela queria, mas no decorrer da história, a gente vem aí aprender que esse estranho, esse homem misterioso, parece muito com uma pessoa que saiu no jornal no dia seguinte, no dia seguinte não, na terça-feira ele estava em casa depois de revelar o filme, aí ele saiu no jornal um ladrão de banco, aqui eu vou botar até a foto, a gente viu essa foto na parte passada, né, a foto que eles tiraram em colorido ali, o homem tá de óculos escuros, boné, e o ladrão de banco saiu no jornal, olha esse carequinha, né, será que é a mesma pessoa? Eles ligaram os pontos e descobriram, assim, eles na verdade, né, acreditam que é o mesmo cara, e a parte 2 terminou assim, eles indo até a polícia pra dar essa pista, pra dar aí o testemunho deles, inclusive no final da parte 1, quando eles estavam voltando pra casa de Cambridge, pra Londres, eles foram pra rodoviária e viram o homem lá de novo pegando um ônibus pra Aberdeen, que é uma cidade na Escócia, então é estranho, o homem indo pra outro país, parece que tá meio que fugindo, e essa informação que eles querem dar aí pro policial, e é assim que começa a parte 3, já deixa o like, senão depois você vai esquecer, se inscreve no canal, a gente vai fazer então leitura guiada em inglês para iniciantes, preparado? Eu vou fazer a leitura aqui dessa parte introdutória da parte 3, e aí depois a gente vai parte a parte, frase a frase, tim-tim por tim-tim, esmiuçar essa história, você vai aprender muito de vocabulário, palavras novas, estruturas, aí vai aprender toda a lógica da língua inglesa com essas frases, você vai aprender padrões aí e vai te ajudar bastante a entender a língua, beleza? É assim que funcionam os vídeos de leitura guiada, espero que você esteja curtindo, e vamos lá, então tá, vou fazer a leitura aqui, você escuta e vai lendo no material. Material esse que você inclusive pode baixar gratuitamente, na descrição do vídeo tem o link para você depois baixar o material com toda a história, com a tradução, explicações, e o áudio também, o áudio gravado em duas velocidades, normal e mais lenta, para você baixar também se você quiser, ficar escutando aí no carro, quando estiver indo para o trabalho, por exemplo, ficar melhorando aí o seu listening, e hoje você vai melhorar aqui comigo o listening também me escutando, e o vocabulário principalmente, vamos lá, depois você baixa o material aqui na descrição. At the police station, Pam and Martin speak to a policeman. They put Pam's photo and the newspaper on the table and they tell their story. That's Alan Rook, says the policeman, in Cambridge, at 5 o'clock on Saturday. The big question is, where is he now? Vamos agora, parte a parte, ah, eles foram no, eu falei domingo, né, mas na verdade foi no sábado que eles estavam lá, então esse homem foi visto em Cambridge às 5 da tarde no sábado, e não no domingo, como eu tinha dito. Vamos parte a parte então, essa parte começa neste local aqui, na estação da polícia. Em inglês a gente geralmente chama de police station, ou ainda police department, pode ser, que é delegacia, né, onde os policiais trabalham aí. Então, temos aqui a proposição at, na estação da polícia, ou de polícia, at the police station. Nós geralmente usamos a preposição at, apesar de que aqui também estaria correto dizer in, dentro da estação, mas para lugares em geral é mais comum a gente usar o at, pode usar o in também, mas sempre que você está dizendo assim, lugares, como assim, no aeroporto, at the airport, ou na farmácia, at the pharmacy, esses lugares mais gerais assim, geralmente, apesar de que sim, pode usar além do at, o in, nesse caso não mudaria o sentido, mas normalmente para lugares em geral, por exemplo, no parque, at the park, a gente costuma usar a preposição at, a gente vai ver bastante de preposições aqui no vídeo de hoje, qual que é melhor usar em cada caso, deixa eu voltar aqui a informação original, Já vimos a pronúncia de polícia no vídeo passado, deixa eu ressaltar, sílaba tônica aqui, Então, policial, Policeman Se fosse uma mulher Policwoman Repita essas palavras para você treinando a sua pronúncia aí, melhorar, então, né, não diga Policeman, que é o erro mais comum, acentuar na primeira Policeman, não, Policeman Atenção ao verbo conversar ou falar, acho que é melhor traduzir aqui como falar, falaram ou falam com o policial A proposição que eu usei aqui, to Você deve estar se perguntando, ah, falar para, normalmente a gente pensa no to como para, certo? Mas não necessariamente, aqui é o mesmo que com, o que dita aí é o verbo em inglês, Você pode, às vezes, comparar aí com o português, né, a gente fala com alguém, Por que que eu não vou usar, então, o com, que é o with, neste caso? Aliás, o with também é uma preposição correta com o verbo speak, o que vai ditar é o verbo, alguns verbos aceitam mais de uma preposição, alguns verbos somente uma, Nesse caso, falar com também está correto, speak with, podia ser, speak with a policeman, Mas, você tem que, aí, se acostumar também, o nativo muitas vezes usa a preposição to, Então, é a mesma coisa, que a tradução eu não vou mudar, porque é a mesma coisa, Então, falar com alguém, você também pode dizer, speak to, Você vai, ah, eu preciso falar com o professor, I need to speak to the teacher, Ou, usa o with, como eu expliquei também, está certo, I need to speak with the teacher, Ou, se acostuma também a usar o to, muito nativo, prefere aí a preposição to com o verbo falar, Speak to, beleza? Vou baixar um pouquinho aqui, vamos lá, próxima frase, Eles põem, o verbo pôr, repete aí, put, não é put, e sim put, They put Pam's photo, eles põem a foto da Pam, não confundi também, Já falamos principalmente na parte 2, aqui do possessivo expressado pelo apóstrofo S, Pam's, a foto da Pam, na verdade, a foto que a Pam tirou, né, Pam's photo, Então, o erro que você tem que evitar é dizer o contrário, Porque em português a gente diz, né, a foto da Pam, mas nunca diga aqui com apóstrofo S, Apóstrofo S, they put photos, Pam, Inverte, é daquelas questões que em inglês é invertido, A foto da Pam, Pam's photo, E para acompanhar, eles botaram o jornal também, né, Tem a foto aí do meliante no jornal também, Então, foi isso que eles botaram na mesa, They put Pam's photo and the newspaper on the table, Na mesa, ou melhor, em cima da mesa, on the table, E eles contam, aqui o verbo contar, tell, eles contam a história deles, Possessivo, a mesma coisa que às vezes você confunde aí, Lembra, deles ou delas, A pronúncia, aliás, é uma coisa que você também, talvez não saiba, É a mesma pronúncia desta outra palavra em inglês, Não sei se você já sabia, Já se tocou que essas duas palavras têm exatamente a mesma pronúncia? Então, não diga, por exemplo, aqui a letra I, ela não é pronunciada, Não diga they're, Que é o mais comum você tentar dizer ali, som por som, letra por letra, They're, não, diga como essa palavra, lá em inglês, They're, possessivo deles, They're, história deles, They're, story, Veja como eu escrevi história aqui, Que se eu não me engano, acho que em português até nem se usa mais essa forma, né? Que seria para aí contrastar com história, Porque em inglês tem duas palavras diferentes, Uma delas é essa história que você aprende, A história do mundo, A história do, Opa, o que eu fiz aqui? Just a seco, A história do mundo, A história do Brasil, History, Não confunda a história, Essa disciplina de escola, A história, No sentido assim, mais histórico, Que conta aí a história do mundo, De algum país, Mais fatos históricos, Você tem aí nessa disciplina, History, No livro de história, History, Book, Mas quando você conta, Um conto, Uma história, Story, Pode ser uma história verdadeira, Pode ser uma história falsa, Mas essa é uma, História, Story, Então não confunda, A pronúncia também é diferente, né? History, Story, History, Story, Eles contaram a história deles, Em português agora, A gente está usando aqui, Essa palavra, História para ambos, Para History, Para Story, Deixa eu voltar aqui, Para ficar bem diferente, Eles contaram a história deles, Qual a história? Que eles foram para Cambridge, Viram esse cara lá, Tiraram a foto, E tudo mais, E é isso aí, E o policial já reconheceu, Aquele, Aquele da foto, É o Alan Rook, Alan Rook, Que é o procurado, That's Alan Rook, Says the policeman, Em Cambridge, Às 5 horas, No sábado, In Cambridge, At 5 o'clock, On Saturday, O que tem de importante aqui? That is, Aqui está contraído, Aquele é, Aquele da foto, É, That is, Alan Rook, Diz o policial, Says the, Lembra da pronúncia, Policeman, E também já falei da pronúncia, Desse verbo aqui, Na terceira pessoa, Says, E não, Says, Eu digo, I say, Você diz, You say, Ele diz, Ou o policial diz, The policeman, Says, Memoriza, Anota as preposições, Antes de nome de cidade, Em Cambridge, Antes de nome de país, Na Inglaterra, In England, No Brasil, In Brazil, A gente usa a preposição, Sempre a preposição, Antes de hora, A preposição, Sempre também, At, Ok? Assim que você vai dizer, A minha aula de inglês, É, A tal hora, A minha aula de inglês, É a sete, E esse cara foi visto, Foi mais ou menos no momento ali da foto, Às cinco, At, Five o'clock, On, Saturday, Também, Antes de dias da semana, Use sempre a preposição, On, Não tem exceção, Então, Essa é uma regra boa, Antes de cidade, País, Estado, In, Antes de horário, At, Antes de dias da semana, On, Regrinha de ouro, Do uso de preposições, Anota para não esquecer, Então tá, Ele foi visto no sábado, Agora já é, Terça-feira na história, Então, Sei lá, A pergunta é, Onde é que ele está? Agora, É isso aí que, Precisa ser respondido, Esta é a grande questão, Terminando aí a parte 1 desse vídeo, Em a, Grande questão, The big question is, Where is he now? Ele foi visto, Como eu falei, Indo para a Escócia, E é a dica mais forte, Que eles têm, Vou ler agora então, Essa primeira parte introdutória, Mais uma vez, Ficou alguma dúvida, Pessoal, Joga nos comentários, Me diz também, Se você está curtindo, Nesse tipo de vídeos, Vamos lá, Só no ouvido agora, De repente, Até nem ler o texto, Fica, Fecha o olho, Olha para o lado, E tenta ver, Se você consegue entender, Só eu lendo a pronúncia, Só de ouvido, At the police station, Pam and Martin speak to a policeman, They put Pam's photo, And the newspaper on the table, And they tell their story, That's Alan Rook, Says the policeman, In Cambridge, At five o'clock, On Saturday, The big question is, Where is he now? Vamos para a parte 2, Primeiro vou fazer a leitura, Você escuta, E vai acompanhando aí no material, Vamos começar, We think we know, He's in Scotland, In Aberdeen, Says Pam, Or he's near there, They tell the policeman, About the man, And the bus to Aberdeen, He has a rucksack, And a tent, On his back, In the photo, Says the policeman, He isn't living in a hotel, He's camping, If we're lucky, He's still in Scotland, I must make a telephone call, Alright, A grande pergunta era, Onde ele está agora? E a Pam disse, Eu acho que nós sabemos, Nós achamos que nós sabemos, We think we know, Comentamos já da ausência aqui, Do that em inglês, Que é o que, Nós achamos que, We think that, Inclusive o verbo think, Repete aí o TH, Think, Pode ser pensar, Ou achar, Supor, Que eu traduzi como achar, O think também pode ser, Ela não tem certeza, Mas ela acha, Eles sabem, Nós achamos, Que, Pode ser omitido, Esse that, Eu vou deixar ele aqui, Para ficar um pouquinho mais fácil, De você comparar, De fazer aí, Esse equivalente, Entre o português e o inglês, Está certo, Você pode deixar ele na frase, Você pode sempre dizer, We think that, We know, Mas, Pela lei do menor esforço, O nativo, Acaba, Na maioria das vezes, Exometindo esse that, Da sua fala, Então se acostuma aí, Que na maioria das vezes, A gente não diz ele, Acaba deixando de fora, Fala direto, We think we know, Nós achamos que nós sabemos, We think we know, Né, E aí é aquela história, Que eles viram o cara, Entrando no ônibus, Para a Escócia, Para a Aberdeen, Então eles acham, Que ele está lá, Ele está na Escócia, Escócia em inglês, A cidade chamada, A Aberdeen, Lembra da regra de preposição, Antes de cidade, In Aberdeen, Antes de país, In Scotland, Na Escócia, Veja como em português, A gente é mais difícil, A gente usa a preposição diferente, Na Escócia, Em Aberdeen, Em inglês, In Scotland, In Aberdeen, Não tem essa coisa de masculino, Feminino, Pural, Sempre antes de cidade, País, Ou estado, In, Beleza? É o que diz, A Pam, Says Pam, We think, We know, He's in Scotland, In Aberdeen, Says Pam, Ou, Ele está perto de lá, Or, He's near there, Já se passou alguns dias, Então, Pode ser que ele esteja perto, E aqui eu também quero chamar a atenção, Dessa preposição, Near, Porque, O erro mais comum, É o aluno acrescentar, Mais uma preposição aqui, O que não está certo, Perto de lá, Near of there, Também, O to, Às vezes eu escuto o aluno botar, Near to there, Não, Porque, A gente costuma ter, Nós brasileiros, Porque a gente diz, Perto de, Perto de algum lugar, Perto de alguém, Mas em inglês, Aqui é lá, There, E a preposição vai direto, Perto lá, Near, There, Beleza? Ou, Ele está perto de lá, Or, He's near there, They tell the policeman about the man and the bus to Aberdeen, Acho que essa parte é mais fácil, Eles contam ao policial, They tell the policeman, Sobre, About, Sobre esse homem, About the man, E também, Sobre o ônibus, Que ele pegou o ônibus para Aberdeen, And the bus to Aberdeen, Uma coisa que o policial constatou, Que eles ainda não tinham, A Pam e o Martin não tinham se tocado, É que na foto aquela, Ele está com uma, Além da mochila, Mochila em inglês, Rucksack, Uma barraca, Barraca em inglês, Tent, Barraca então, Junto com ele, Naquela foto, Ele tem uma barraca, Ops, Nas costas, Então, O policial vê isso pela foto, Vamos ler aqui, He has a rucksack and a tent on his back in the photo, Says the policeman, Proposição on, Nas costas, Sempre é on, Porque você não põe nada dentro das costas, E sim sobre, Sempre que é contato, Não necessariamente por sobre, Em cima, Mas contato assim também, Na vertical, Você diz, Nas costas, On his back, Nas costas dele, Hes, É o dele, Em português a gente geralmente diz, Sem o possessivo, Nas costas, Ou às vezes a gente, Nas suas costas, Em inglês a gente sempre vai usar aqui, O dele, Nas costas dele, On, Não é na minha, On my back, On his back in the photo, Aparece isso na foto? Aparece ali, Quando ela está contando, Aquela coisinha amarela ali, A barraca, Que a gente ainda não tinha falado desse ponto, O policial já viu pela foto, Então, O que que é que ele conclui? He isn't living in a hotel, He's camping, Ele não está morando, Ele não está vivendo, He isn't living in a hotel, Também às vezes essa palavra é meio mal pronunciada por alunos, Não é hotel, E sim hotel, Faz o arranhadinho do H, H, HO, E a sílaba tônica é a segunda, Hotel, Hotel, He isn't living in a hotel, Ele está acampando, He's camping, O verbo acampar é camp, O verbo viver é live, Morar ou viver, Live, Lembra o que acontece se você acrescenta o ing, Living, Vivendo, Camp, Acampar, Camping, Acampando, Acrescentando ing, O verbo vai para o gerúndio, O ando, O ando, O ando, O indo do português, Vamos para a próxima parte, Se nós formos sortudos, Se nós tivermos sorte, Em outras palavras, Mas aqui literalmente, Se formos sortudos, If we're lucky, Sorte, Luck, Sortudo, Lucky, E observa também que não existe luckies, Por exemplo, Os adjetivos em inglês não mudam de acordo com o número, Número, Singular ou plural, Em português sim, Muda tanto para masculino ou feminino, Sortudo, Sortuda, E também sortudo, Sortudos, Sortudas, Em inglês, Vai ser somente, Isso é uma coisa que é bem mais fácil no inglês, Todos os adjetivos, Tem somente uma forma, Para masculino, Feminino, Singular, Plural, Então nunca ponha o S num adjetivo, Beleza? Aqui é o we are contraído, If we are lucky, Se nós formos sortudos, Se nós tivermos sorte, If we're lucky, Ele ainda está na Escócia, A palavra importante, Ainda, Still, Still, Is still in Scotland, Estrutura importantíssima aqui na fala do policial, Eu preciso, Não, Desculpe, Eu devo, Obrigação, Uma necessidade muito forte, Usamos o, Must, Eu devo fazer uma ligação, O policial vai ligar aí, Provavelmente para um outro policial, Talvez para a delegacia lá na Escócia, É o que ele diz, Eu preciso fazer, Eu devo, Não é preciso, Eu devo, Eu tenho que muito, I must make, Então, A gente tem aqui um verbo modal, Que é o must, Os verbos modais, Sempre são seguidos por mais um verbo, Então eu devo fazer alguma coisa, I must make, Eu devo dormir, I must sleep, Eu devo trabalhar, I must work, Ele sempre é seguido, Esses modais, Por mais um verbo, E estes modais, Eles, Nunca, Põe o S, Naquela categoria de verbos, Que você nunca vai dizer assim, Ele deve, He must, Ele tem somente uma forma, Para todas as pessoas, I must, You must, He must, She must, We must, Até todas as pessoas, O verbo não muda, Inclusive você não põe também, O S, No outro verbo, Que o sucede, Ele fica igual, Para sempre, Para todas as pessoas, Todos os pronomes, Eu devo fazer, Eu poderia trocar o must, Por um outro modal, Por exemplo, Eu posso fazer, I can make, Eu deveria fazer, I should make, O must, Ele dá a ideia de, Obrigação, Geralmente a gente traduz isso, Como dever, Eu devo, Eu tenho que, I must, Make, A telephone call, Uma ligação telefônica, A telephone call, Este é o final, Aqui dessa segunda parte, Então eu vou ler mais uma vez, Você desvia o olhar, Tenta ver se já, O ouvido está pegando a história, Sem ler, Beleza? Então vamos lá, Qual dúvida, Joga aqui nos comentários depois, We think we know, He is in Scotland, In Aberdeen, Says Pam, Or, He is near there, They tell the policeman, About the man, And the bus to Aberdeen, He has a rucksack, And a tent, On his back, In the photo, Says the policeman, He isn't living in a hotel, He is camping, If we are lucky, He is still in Scotland, I must make, A telephone call, Próxima parte, Vou fazer a leitura, Agora sim, Você acompanha o texto, Enquanto você ouve, The policeman telephones, The police station in Aberdeen, Alan Rooks in Scotland, He says, We think he is camping near Aberdeen, He has a short beard now, The next day, The police in Aberdeen, Find Alan Rook, In a tent, In the mountains, Near Aberdeen, The money, From the bank, Is in his rucksack, Está aqui na tendinha amarela, O Alan Rook, A polícia, O encontrou, Nesta parte aqui, Antes de mais nada, Lembro, Precisa fazer a ligação, E, É o que ele faz, Interessante, Aqui o verbo, Telefonar, Telephone, A gente normalmente usa o verbo, Ligar, Que é call, Então, Aqui poderia ser também, O policial liga, The policeman calls, Ou não sei se você sabia, Que telefone, Telephone, Também é um verbo, O verbo telefonar, Aqui eu só vou acrescentar o S, Porque é terceira pessoa, Você lembra? O policial, Ali é o mesmo que ele, Ele telefona, E telephones, The policeman, Telephones, The police station, In Aberdeen, Independente de qual verbo, Você utilizar, Vai ser, Telephones, Ou mais comum, Talvez um verbo, Que você já conheça, Calls, É importante você observar, Até botei aqui, Entre aspas, O policial telefona, Para a estação de polícia, Em Aberdeen, Sim, Em português, Não teria como tirar essa proposição, O policial telefona a estação, Fica incompleto, Mas veja que em inglês, A gente não usa preposição, Que aí, Claro, Sempre que tem uma coisa que não é equivalente, Entre o português e o inglês, Acaba ocasionando erros, Principalmente para iniciantes, Que ainda não tem esse jogo de cintura, De trocar estruturas que funcionam no português, Não funcionam em inglês, E é o caso, Você tem que lembrar então, Como é que eu vou saber? Bom, Você tem que saber que esse verbo aqui, Call, Não é usado com preposição, Então não use to, Por exemplo, The policeman calls to, The police station não está certo, Ou for, Também não está certo, The policeman calls for, Não use preposição, Vai direto, The policeman calls the police station, E o verbo telefonar é a mesma coisa, Não use preposições, Beleza? Então isso são coisas que eu recomendo que você anote, Talvez você não vai lembrar de todas essas dicas que eu estou dando, Mas você vai pegar com o tempo, Vai lembrar, Quanto mais experiência você tiver, Quanto mais prática, Por isso eu sempre sugiro que você faça as práticas, Você ponha na ponta da língua aí, Tudo que você está aprendendo, Converse com alguém, Tem os grupos de conversação da EnglishPay, Também vou deixar o link aqui, Para você participar dos grupos de conversação, Que acontecem na nossa escola, Para você praticar, E exercitar essas regrinhas, E se você vacilar, O professor corrige, Por isso que é bom, Sempre ter um professor do seu lado aí, Fazer uma aula particular, Ou o grupo de conversação, Que eu vou deixar o link aqui, Já quebra o seu galho, O professor vai dizer, Telephones to, The police station, Não, não, Telephones, The police station, Vai direto em inglês, Você tem que então memorizar, O verbo telefonar, Telephone, O verbo ligar, Call, Em inglês, Não se utiliza a proposição, Para, Vai direto, Entendido? Alan Rooks está na Escócia, O policial ligou lá para a Berlim, E disse que, Olha, Está aí, Está aí na Escócia, Alan Rooks in Scotland, He says, Fácil, Aqui a gente pode passar, Para não alongar muito o vídeo, Só lembrando que aqui é o verbo to be, Está, O Alan Rooks está, Contraído, Alan Rooks in Scotland, He said, Novamente, Nós achamos, Que, Que em inglês, Não tem que, Vai direto, Nós achamos que ele está acampando, We think, He is camping, Pode acrescentar, Tanto na sua fala, Quanto na escrita, Se você preferir, Claro, Essa segurança, We think, That, Está correto também, Mas lembra que o nativo, Ele vai provavelmente omitir, We think, That, He is camping, Near Aberdeen, Ou direto, We think, He is camping, Em português, Se você omitisse, Ficaria incompleto, Nós achamos ele está, Nós achamos ele está acampando, Não precisa, Em português não dá, Mas em inglês dá para omitir, We think, He is camping, Near, Aberdeen, Também não ponha nada a mais, Perto de, Near of, Não, Near to, Não, Qualquer pessoa que você está pensando, Vai direto, Também não precisa de mais nada, O near já é a própria preposição, Perto de, Perto da, Na foto que eles tinham, Estava no jornal, A do ladrão, Do Alan Rooker, Ele não tinha barba, Estava com a barba lisinha ali, Recém barbeado, Mas como passou uns dias, Ele está morando numa, Cabana não, Numa barraca, Aparentemente, Ele está com uma barbinha agora, Uma barba curta, Short beard, He has a short beard now, Short pode ser curto ou baixo, Se você está falando da estatura de alguém, Você também diz uma pessoa baixa, Short ou curta, Uma barba curta, Short beard, Importante aqui também, Uma coisa que, Se eu dissesse aqui, Por exemplo, No dia seguinte, A história agora, Ela está na terça-feira, Então, O dia seguinte é quarta, Se fosse assim, Na quarta-feira, On Wednesday, A gente usaria a preposição, Na quarta, Lembra que eu falei, Antes de dias da semana, Usa a preposição, Mas se você dizer, No dia seguinte, Ou até no dia anterior, Usar essas palavras como, Next, Que é próximo, Ou seguinte, Não use, On the next day, Não ponha a preposição, Nesse caso, Que não está certo, On the next day, Não, Também vai direto, The next day, Se fosse no dia passado, Também é uma coisa que acontece, Com last, Já viu essa palavra, Último ou passado, The last day, Também não diria, No dia passado, On, The last day, Nesses dois casos, Quando se acrescenta, Ou last, Ou next, Não usa a preposição, No dia seguinte, A polícia, Em Aberdeen, Acha o Alan Rook, The next day, The police in Aberdeen, Find Alan Rook, Achar, Find, Já no dia seguinte, Pegaram aí, O criminoso, Onde que ele estava? In a tent, In the mountains, Near Aberdeen, Então sim, Ele estava mesmo, Perto de Aberdeen, Acampando, Nas montanhas, Atenção, Para a pronúncia de montanha, Mountain, E não, Mountain, Esquece esse A, E diga como se fosse somente o in, Mountain, No plural com S, Mountains, E não, Mountains, Sim, Escreve com A, Mas pronuncia como se fosse somente o i, Também não é mountains, É mal, Uma pessoa que é ma, Mal, Ele é mountains, Mountains, É o mal mais o n, Que eu acabei, Acho que antes eu não fiz, Mountains, O mais importante é você, Aqui não dizer o tens, Mountains, Não, Mountains, O dinheiro também foi encontrado, Estava na mochila dele, Dica de pronúncia, Mais uma, Dinheiro também não é money, Esquece o E, Como tem letra silenciosa em inglês, Não é money, A pronúncia certa é money, 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 Where's my money, Money, Palavras, Essa é a dica mais complementar, Que terminam em E, Y em inglês, Não somam como A, Como talvez você ache que Disney, Disney somente em português, Em inglês a pronúncia é Disney, Disney, E sim Disney, Palavras que terminam em E, Y, Soam como I na verdade, Próprio Mickey, Mickey, In inglês, Mickey, Mel, Honey, Palavras que terminam em Y, Não diga A, Honey, Honey, Dinheiro, Money, Dinheiro do banco, From the bank, The money from the bank is in his rucksack, Mais uma parte terminada, Vamos fazer a leitura, E só escuta agora, Vai só no ouvido, Vou começar, Fecha o olho, The policeman telephones the police station in Aberdeen, Alan Rooks in Scotland, He says, We think he's camping near Aberdeen, He has a short beard now, He has a short beard now, The next day, The police in Aberdeen find Alan Rook in a tent in the mountains near Aberdeen, The money from the bank is in his rucksack, The next morning, Pam and Martin's story is in all the newspapers, There is Pam's photo of Alan Rook at the bus station, There is a picture of Martin and Pam too, In the newspaper, It says, Camera girl gets photo of Rook, Police in Aberdeen find bank money, Na manhã seguinte, É aquele mesmo esquema, Não use preposição, Se fosse na manhã, Sem o next, Lembra que o next, Ele acaba omitindo a outra preposição, Se fosse só de manhã, A preposição nesse caso seria in, Para a parte do dia, In, De manhã, In the morning, De tarde, In the afternoon, De noite, In the evening, Com exceção de night, Que a gente usa a preposição at, At night, Mas para as outras partes do dia, In the evening, In the afternoon, In the morning, Mas como é na próxima manhã, Na manhã seguinte, Corta o in, E usa o next, Então sem a outra preposição, The next morning, Pam and Martin's story, Is in all the newspapers, Temos aqui, O possessivo, Com apóstrofo s, Que é o invertido, A história da Pam e do Martin, Então história vai por último, A gente começa pelo Pam e Martin, Pam and Martin's story, Você tem mais de um possuidor, Você põe aqui, O apóstrofo só no último nome, No segundo, No terceiro, No último nome, Tem uma variação que a gente botaria, Que a gente não vai falar aqui agora, Nos dois nomes, Pam's and Martin's, Mas assim como é a história, É uma história só, De duas pessoas, Põe aqui o possessivo, O apóstrofo, No último nome, Pam and Martin's story, Está em todos os jornais, Pronúncia de jornal, Mais uma vez, Eu falo no vídeo passado, Mas newspaper, E não newspaper, New, Newspapers, A, A foto da Pam, Aquela que ela tirou, Sem querer, Mas, Virou celebridade, A foto que ela tirou, Então, O verbo haver, There is, A, A foto, A no jornal, A foto da Pam, There is, Pam's photo, Of, Alan, Rook, At, The bus station, Ok, Na estação do ônibus, At, The bus station, Eu quero chamar a atenção agora, É o que, Aqui eu botei, Olha a tradução, Nessa frase que a gente acabou de ver, Há a foto da Pam, Do Alan Rook, Mas é assim, A foto da Pam, Que ela tirou, Não é que ela está na foto, É a foto dela, Que ela tirou, Pam's photo, Quando você quer dizer que é foto de alguém, Porque essa pessoa está na foto, Olha aqui a foto da minha namorada, Olha aqui a foto da minha, Do meu marido, Nesse caso você vai dizer, Of, Está entendendo minha pronúncia? Que não tem som de F, E sim de V, Of, Você não está ficando louco, Você escutou certo mesmo, É um V, Of, Então se você quiser, Olha aqui a foto do meu bebê, A gente gosta de mostrar, This is a photo of my baby, Não é que o bebê tirou, My baby's photo, E sim the photo of my baby, Sempre que você quer dizer, Então foto de alguém, Porque essa pessoa está na foto, Of, Certo? E também tem uma foto, Do Martin e da Pam, E aqui, Então essa é a diferença, Aí, Na ideia, Não foi, Não é a foto, Aqui agora, Vamos ler a segunda frase aqui, E comparar, There is a picture of Martin and Pam too, Além da foto que a Pam tirou, Além da Pam's photo, Foto que ela tirou do Alan Rook, Of Alan Rook, Tem uma foto também que a polícia, Não, Os jornalistas, Provavelmente tiraram do Martin e da Pam, Os detetives mirins aí, Que descobriram, Todo esse roubo aí do jornal, Descobriram o ladrão, Então, Tem uma foto deles, Eles estão na foto do jornal, Eles saíram no jornal, E é a foto que está aqui, Tem ambas as fotos, Ali do criminoso, Que a Pam tirou, E a foto deles aqui, Também, E veja como são sinônimos, Photo or picture, There is a picture of Martin and Pam too, No jornal, Ele diz, Ele e o jornal diz, In the newspaper, It says, Eu até poderia tirar em português aqui, No jornal, No jornal diz, Mas em inglês, A gente tem que acrescentar, Não existe frase sem sujeito, Então, Antes do verbo, Tem que ter um sujeito, Nesse caso, É o it, Normalmente se refere ao jornal de novo, Ele e o jornal diz, It says, No jornal, Ele diz, Mas ele e o jornal, Certo? In the newspaper, It says, A garota fotógrafa, É um pouquinho difícil de traduzir, Na verdade, Camera girl, Geralmente a gente diz, Tudo junto assim, Camera man, Que é a pessoa que filma, Um filme, Geralmente aí em Hollywood, A pessoa que segura a câmera, Não é o diretor, É a pessoa que está ali, Manipulando, A câmera de gravação, É o camera man, Ou se for uma mulher, Camera woman, Mas, A camera girl, Se refere a Pam, Que é a fotógrafa, Então, A garota fotógrafa, Eu traduzi assim, A camera girl, Consegue, O get, É o verbo mais polivalente do inglês, Ele tem mais de 200 sentidos diferentes, Um deles é conseguir, Conseguir uma foto, Do, Rook, Aqui eu traduzi, Rook, Não é, Na verdade, Não foi uma coincidência, Esse nome, Alan Rook, É o nome do, Meliante, Não foi escolhido à toa, Por, É que Rook, É um trocadilho, Na verdade, O sobrenome dele, Rook, Significa em inglês, Trapaceiro, Então, Aqui fica um trocadilho, A garota conseguiu a foto do trapaceiro, A garota conseguiu a foto do Rook, Né, Dessa pessoa, Então, O nome dele, Significa trapaceiro, Já no nome, Já, Já diz que ele é, Aí um meliante, Entendeu? Acho que, A melhor tradução é, Não, Consegue a foto do Rook, Camera girl gets photo of Rook, Do cara, Mas vou deixar aqui também, Significa trapaceiro, Foto do trapaceiro, Do ladrão, E a polícia achou o dinheiro também, Police in Aberdeen, Find bank money, Bank money, Literalmente, Dinheiro bancário, Aqui está como adjetivo, Também já falamos, Assista os outros vídeos, Pessoal, Ou assista de novo, Revisa aí a história, Por isso que acabou a história, Vê mais uma vez os vídeos, Do início ao fim, Ou só acessa o material lá no site, Com o link aqui embaixo, E escuta toda a história, Corrida, Desde o início, E vai revisando, Tem essas coisinhas assim, Antes de um, Substantivo, Substantivo dinheiro, Você pode botar uma outra palavra, Que vai funcionar como, Adjetivo, Então nesse caso, Literalmente seria, Encontra o dinheiro bancário, Que é um pouco estranho, A gente não diria isso em português, Mas é isso que significa, O dinheiro do banco, Então por isso que não tem tipo, O apóstrofo aqui, Banks do banco, Como possuidor, O banco é o possuidor, Foi só usado, De uma maneira aí, Um pouquinho diferente, O dinheiro bancário, Eu vou trocar, Que é, E fica estranho em português, Mas, Você entendeu, Do banco, Bank money, Mas que dinheiro, Bank money, Dinheiro do banco, Bank money, Dinheiro bancário, Vou fazer a leitura, Desta parte, E aí, Vamos para a última, E eu finalizar, Essa história, Desvia o olho, Só vai no ouvido, The next morning, Pam and Martin's story, Is in all the newspapers, There is Pam's photo, Of Alan Rook, At the bus station, There is a picture, Of Martin and Pam too, In the newspaper, It says, Camera girl, Gets photo of Rook, Police in Aberdeen, Find bank money, Falar garota em inglês, Enrola a língua, Girl, O segredo para falar garota, Corretamente, É seguir mesmo, A ordem das letras, Fazer por parte, G, A letra aí, Vai ter o som de ã, Então, G, Girl, Faz o R caipira, Girl, Girl, Acrescento o L, Mas na mesma ordem, Faz primeiro o R, Girl, E o L, Girl, O L segura aqui, Todas as palavras que terminam em L, Segura no dente, Pratico aí que vai ser difícil, Girl, Tá com dificuldade? Vai parte a parte, É difícil, Mas se você seguir exatamente a ordem das letras, G, Girl, Girl, Com prática você consegue, Vamos finalizar a história, O livro de hoje é a última foto, Você curtiu? Deixa nos comentários se você quer outros níveis aí, De que nível você quer no próximo vídeo, Vamos fazer a leitura, The people at the bank are very happy, They give Pam and Martin a thousand pounds, My last photo's a good one after all, Laughs Pam, Now I can buy a very good new camera, Praticamente todas as estruturas que a gente viu aqui, Já tá em outra parte dos outros vídeos, E desses também, Então só vamos fazer a leitura aqui, E talvez eu dar uma outra dica assim final, Mas vamos lá, As pessoas no banco, The people at the bank are very happy, Claro que todo mundo no banco ficou feliz, Principalmente o dono do banco, Que recuperaram o dinheiro, E tá ali a foto com o Pam e com a Martin, Quem é aquele, O gerente, Um dos gerentes ser o, O, Alan Rook, E ter uma recompensa, They give Pam and Martin a thousand pounds, Foi roubado cem mil, Foi recuperado, E ganharam um por cento, Ganharam um mil, A thousand pounds, Que vale mais que dólar, A thousand pounds, Bastante dinheiro, Uma boa recompensa aí, O verbo dar, Give, Eles dão pra Martin e pro, Ah, eu vou dar uma dica aqui, Porque eu acho interessante, O erro comum, É você achar que tem que botar aqui, Eles dão para Pam, Eu vou voltar, Eles dão para, Pode ser, Em português tá certo, Eles dão para Pam, E para o Martin, Mil libras, Aí você acha, Que precisa botar aqui, They give to Pam and Martin, A thousand pounds, Você pode botar essa preposição, Mas não aqui, Se você organizar a frase, Dessa maneira aqui, Funciona com vários verbos, Então, Preste atenção, Eles dão, Mil libras, Para Pam e para o Martin, Aí você tem que usar, A preposição tosse, Aqui depende, Como você organizar a ideia, Aqui sim, They give a thousand pounds, To Pam and Martin, Mas se você trocar, E botar eles dão, Ao Pam e a Martin, Botar a pessoa, Que logo após, O verbo, Não tá certo, Botar o to, É uma questão aqui, Somente de gramática, De estrutura, Que você tem que lembrar, E de não botar, Se você organizar a ideia aqui, They give, Vai direto, They give, Pam and Martin, A thousand pounds, Um exemplo parecido, Por exemplo assim, Você diz assim, Me dá, Me dá o lápis, Me dá o lápis, Give me the pencil, Tá errado botar o to, Give to me the pencil, Não, Agora se você trocar de lugar, Dê o pencil para mim, Aí sim, Give the pencil to me, Give the pencil to me, Aqui sim, Tem que usar, Se você não usar, Tá errado, Mas o contrário, Também tá errado, Se você usar a preposição aqui, Junto com a pessoa, Give to me, Não, Você pode até botar o it, Que é bem comum, Dê isto para mim, Também tá certo, Você tá falando do lápis, A pessoa tá com o lápis na mão, Give it to me, Come on, Please, Give it to me, Mas sem o it, Sem o objeto em questão, Se ele, O objeto, Ou só, Give me, Tá, Me dá, Give me, Ou você põe o objeto depois, Give me the pencil, Sem o to, Beleza? Tá errado se botar aqui, Give to me the pencil, Não, Você pode botar, Assim, Tá certo, Give the pencil to me, Alright, Deixa eu voltar por dentro, Para o original, Eles dão, A Pam e o Martin, Mil, Tá faltando um aqui, Já tava desde o início, Apaguei sem querer, Mil, Thousand, Será que tá faltando lá no início também? Thousand, Ah não, Tá ali, Thousand, My last photos, A good one after all, Laughs, Pam, O verbo rir, Esse GH tem som de F, Laugh, Mais o S, Laughs, A Pam rir, Laughs, Pam, Importante expressão, No final das contas, After all, Porque eles ficaram, A história toda, Não sei se você lembra, Dizendo, Todas as fotos ficaram muito boas, Exceto a última, Porque a última, O cara se meteu na frente, A última ficou ruim, Mas no final das contas, A última foto, A última foto da Pam, Tá dizendo, Minha última foto, My last photo, Is a good one, É uma boa foto, No final das contas, My last photo, Is a good photo, After all, Porque, Achou aí o ladrão, Então, Também, Inclusive a última, Era uma boa, Inclusive a, The last photo, É uma boa foto, E a gente pode, Se eu comentei lá na parte 1, Substituir aqui o photo, For one, Minha última foto, É, Uma boa, Uma boa, Vou botar aqui, É uma boa, Foto, No final das contas, No fim das contas, O one, Aqui, Número 1, Substitui foto, My last photo, Is a good photo, Para não repetir, My last photo, Is a good one, O que não está certo, É deixar sem nada, My last photo, Is a good, Se eu tirar o a, Está certo, Minha última foto, É boa, My last photo, Is good, Yes, My last photo, Is good, After all, Mas ela quis dizer, Minha última foto, É uma foto boa também, Então, Aqui com o artigo, A, Good, One, My last photo, Is a good one, After all, Left spam, Agora, Eu posso comprar, Uma câmera nova, Muito boa, Now, I can buy, A very good, New, Camera, Camera, É a última palavra, Dessa frase, Em português, Vem bem antes, Aquela questão, De usar os adjetivos, Antes do substantivo, Então, Aqui está o, Muito boa, Nova, Uma muito boa, Nova, Nova câmera, É o que você diria em inglês, Agora eu posso comprar, Uma muito boa, Nova câmera, Now I can buy, A very good, New camera, All right, Guys, Espero que você tenha curtido o vídeo de leitura guiada, Temos o can, Aqui eu posso, I can, Eu posso comprar, Pronúncia, Buy, Comprar uma câmera nova, Muito boa, E é isto, Eu vou fazer a leitura agora do texto todo, Se você também quer testar o seu listening, Fica só no ouvido, Depois baixa o material, Na descrição do vídeo tem bastante coisa, Tem o link para você participar das aulas de conversação, Tem o link do nosso Telegram, Agora a gente está ali também usando o Telegram para centralizar todas as informações, Você pode entrar em contato pelo Telegram, Vou deixar aqui embaixo também, Lá eu mando ali os links dos vídeos novos, De quando tem aula ao vivo, etc. Vamos lá, Vamos fazer para acabar o vídeo agora a leitura, Já vai deixando o like aí, Não sai desse vídeo sem deixar o like, Se inscrever no canal, E agora só escuta, Vê como você vai entender bem melhor, Só de ouvido, At the police station, Pam and Martin speak to a policeman, They put Pam's photo and the newspaper on the table, And they tell their story, That's Alan Rook, Says the policeman, In Cambridge, At 5 o'clock on Saturday, The big question is, Where is he now? We think we know, He is in Scotland, In Aberdeen, Says Pam, Or he's near there, They tell the policeman about the man and the bus to Aberdeen, He has a rucksack and a tent on his back in the photo, Says the policeman, He isn't living in a hotel, He's camping, If we're lucky, He's still in Scotland, I must make a telephone call, The policeman telephones the police station in Aberdeen, Alan Rook's in Scotland, He says, We think he's camping near Aberdeen, He has a short beard now, The next day, The police in Aberdeen find Alan Rook in a tent in the mountains near Aberdeen, The money from the bank is in his rucksack, The next morning, Pam and Martin's story is in all the newspapers, There is Pam's photo of Alan Rook at the bus station, There is a picture of Martin and Pam too, In the newspaper, It says, Camera girl gets photo of Rook, Police in Aberdeen find bank money, The people at the bank are very happy, They give Pam and Martin a thousand pounds, My last photo's a good one after all, Laughs Pam, Now I can buy a very good new camera, Thank you very much guys, Deixa o like se você curtiu esse vídeo, Deixa um comentário o que você quer ver aí nos próximos vídeos aqui no canal, Se é um livro um pouco mais almançado, Se são mais livros aí adaptados para iniciantes, Deixa aí tudo nos comentários, A gente vai se comunicando no decorrer da semana, E é isso, Tem vídeo novo aqui no canal toda semana, Toda segunda-feira, 11 da manhã, A gente vai se ver logo em breve, See you next time, Take care, Bye bye, Baixa o material, Baixa o material aqui na descrição, E aí